Como é a minha irmã? Eu não sei. Meu nome? Noura? Alô? 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 Assalamu alaikum! Valeu, salam. Noura, como é? Noura, como é? Noura, como é? Noura, não é? Noura não, o nome é a Noura. Noura também? Que você quer? Eu vou a sua irmã, como é essa. Você quer? Você quer que você seja com o nome que eu sinto para lá? Não. Você não se fala sobre isso? Nos seus irmãs sou o doentes. Eu sou doentes. Bem, é o que é? Você quer? Você quer? Não, meus irmãos. VouNERVE. E aí você me manda para me chamar de graças. O que você quer fazer? Não tem nada, você devem da minha gente? Não tem nada que se arrumar com o fogo. Não tem nada que se requesta! Aqui você me manda para me chamar de reto. É o que você quer? Eee! Fih, Fih, Fih! Isso é o que acontece! Não tem nada, não tem nada! Ah, eu não vou ver. Ah, não vai Instagram. Não vai Instagram. Ah, eu não sei, eu não sei, Instagram. Como você diz, Aguja? Eu não, eu compro. Ah, eu não sei. Ah, você não vai falar? Ah, eu não sei. Ah, se você quiser, eu vou te ver em casa, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver. Ah, eu vou te ver. Ah, você quer ver? Ah, você quer ver? Eu não vou te ver. Eu vou te ver. Você não pode ver. Ah, não. Não vou me ver. Eu não sei, mas os nomes falam que vocês podem ver, então, eu vou te ver. Eu vou te ver. Ah, 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 ah. O que eles dizem? Se você não decar, ele vai ser necessário. O cara para eu entender que você mesmo tem jeito de ser fechado ou de กorâmê? Oi! Eu vou falar uma coisa boa! Você está! Você está escrito em um free... Você está em um freeikerado... Você está com um freeikerado... Você está... Você está escrito em um freeikerado? Você está escrito em um freeikerado? Você está... Eu estou aqui... Camos discos, não é daúna minha. É e? Não? Não. Ce que diz minha mãe? Não. Eles dizem que todos os pais são saldões. Ah. Você me dá cuidado. Vamos com você. Não. Não é. Você é a mãe. Não é? Não é? Uau. 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 Eu não sei se você me saiu, do que você é isso? Então nos pal thereisam. Você mostra osvaos a gente ver como uma figura. Só eu quero falar sobre nós dos vejinhos. Aí é como se eu não fizer. Você sabe que eu vou fazer uma figura. Olha isso! É uma vez que eu sou pessoal. É uma vez que eu tenho Sensei, é uma vez que eu preciso. É uma vez que eu poderia fazer uma vez que eu preciso. ó câuinho, o som. Uh... Há... ...au... Son, você sabe o que? A figura vem com saber-ahividade e eu cedo já que às vezes eu nem respondi. Eu tenho a entender que at Professional deinem que está ensinado. Tipo de Luci, ro terrain... Ouroば aquele Rio de squidinho e Brandon? Eu tenho ouvido pessoal... Eu tenho ouvido� Kingdom juntos. Gente... Tem-ho tudo plano. De publicações... Loto plano... Não sei se você achar, não? Eu não gosto de me matar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você sabe que eu sou porque eu sou? Sim, sim, você sabe que eu sou? Sim, eu sou porque eu sou porque eu sou. Eu digo que quando a minha mãe me chamou, eu falo que eu falo... Eu falo, Angelina Jolie. O que você está aqui? O que é? Eu sou uma mulher que eu não conheço. Eu sou uma mulher que eu não conheço. Tudo bem, eu sou uma mulher que eu conheço. Tudo bem. O que você quer dizer? Você trabalha com a família? Sim, eu trabalha com a dívida. Eu não entendi. Você trabalha com a dívida? Eu vou fazer isso. A dívida? Eu não entendi mais um filho assim. Você faz isso? Sim, a dívida. Me faz isso. Mas você está fazendo isso, eu te lembro. Sim. Eu estou fazendo isso. Um dia com a ser meu irmão fora do seu casamento. Meu nome é? E um dia com um boração, eu não fui para um escolar. Um dia com uma camada. E está tudo bem? O meu filho com a� opposição. Com as camadas? Sim. Você pode추ar alguma coisa sensacional? Eu sou uma outra coisa que você gostou E você não viu? Disse... Eu falo seu novedo Eu sou um parente Tudo bem, eu acho um pedido Yep... Eu temos dois paus e tenho dois papéis Olha... Meu cara... Você tem dois cabos E eu tenho dois peus agora eu quero que você me chamo de chegada que é? quem é o que é Pit Pit? isso é Angelina Jolie eu não sei dizer eu quero que você escreva? eu quero que você saia em Instagram eu quero que você escreva em Rasmus eu quero que você escreva em Rasmus eu quero que você escreva eu quero que você escreva em Rasmus Boa! Ah, não! Ah, não! Ah! Ah, jovem balanju. Ah, tá aqui, caramba. Ah! Ah, não. Ah, não. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não! Ah, não. Oi? O que você pode fazer, legal e ter a mão aqui? De Booker? Eu tenho que ter a mão aqui dentro de um caminho. Deu certo? Ah, ah. O que você pode fazer figurele alguns, condensos... de 90, 90? O que você pode fazer, que terceiro vai 150? O que você pode passar? Você pode fazer? O que você pode fazer? Mas até o dia antes! Eu 모르ava que forand AUDIENCE Aplaudi mais com certeza que fiz fusilão comendo uma様 garantia Oudelete me mais informe Não tinha esquecido Primeira Mãe a voz Você fala Para o menor Bacau arbeitet Para não Por favor e eu não fui eu. Saíra se derrubar com isso... a minha cabeça não era como eu.